O discurso chamado de inclusivo, sozinho, não é capaz de vencer o racismo. O Outro Olhar de hoje mostra que o engajamento cotidiano é indispensável. A realização é da Palmares Produções. Resistência. Ato ou efeito de resistir. Força que se opõe a outra, que não cede. Oposição ou reação a uma força opressora. Não foi fácil, não é fácil e nunca vai ser fácil. Acho que a gente tem uma diferença muito grande para tirar a histórica, social, política, cultural e só o trabalho mesmo que vai definir essa linha de chegada. O negro era sempre o sinônimo do feio, do ruim, do mal, do marginal, do criminoso, como até hoje ainda. A gente vive uma dura viagem do navio negreiro até a cidadania. E na verdade é essa toda a luta da população afrodescendente, de uma cidadania plena, não de uma cidadania apenas no papel. Eu quero respeito para mim e ao meu povo, para os meus ancestrais. A gente que faz parte dessa geração mais nova tem que estar ligado de alguma forma, cara. E não adianta ter a desculpa de que você não tem grana. Não use isso como desculpa porque isso já faz parte do nosso processo. Eu quero escutar outro discurso. Se você não tem grana, que você que é preto, que a polícia te esgolacha, eu já sei, porra. Me diz outra coisa, porque se você ficar com esse discurso a vida inteira, você não vai sair de onde você está. Nos últimos 27 anos, o movimento negro conseguiu abrir um importante debate sobre as ações afirmativas. Primeiro, o Estatuto da Igualdade, Rassel. Porque no Estatuto tem um arcabouço de políticas de várias áreas que o governo brasileiro deveria implementar como uma política de Estado. A questão das leis de cota nas universidades públicas. E eu não entendo a reação à cota, porque a primeira medida de cota feita no Brasil foi feita justamente para privilegiar uma grande maioria de população branca. Foi a lei de dois terços de Getúlio Varga, durante a Revolução de 30, que dizia que dois terços dos empregos construídos no Brasil deveriam ser para brasileiros natos e não estrangeiros. O Brasil ainda está longe de ser um país de iguais. É impossível não identificar no racismo e na discriminação dois dos componentes mais perversos da exclusão social. Os avanços foram muitos. Não são concessões. São conquistas temperadas com muita luta. O Brasil só será realmente um país democrático quando todos os seus cidadãos tiverem as mesmas oportunidades e a nação puder se redimir no encontro de todos os brasileiros.